Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje o dia é de falar sobre um livro. E eu escolhi esse aqui, Anos 70, Novos e Baianos, do Luiz Galvão. Pelo título você já vê, é uma biografia de Novos Baianos. Na verdade um livro de memórias do Luiz Galvão, porque ele era um dos integrantes, um dos principais compositores dos Novos Baianos. Essa é uma edição antiga, pela editora 34. Isso foi uma coleção que fizeram nos anos 90, muito legal, chamado Ouvido Musical, e tem muitos livros bacanas. Tem o Berroque, do Arthur da Pieve, tem a biografia dos Mutantes, pelo Carlos Calado, tem da Jovem Guarda, pelo Marcelo Froes, tem outro que é da Tropicalha, também do Calado. Esse aqui, Novos Baianos, saiu uma edição nova. Não me lembro o nome da editora, porque esgotou, eles lançaram por outra editora, o Galvão, ele deu uma atualizada, e esse livro novo também parece que tem um prefácio do José Sarney. Então acho que não estou perdendo muita coisa. E eu guardo esse livro, que é mais antigo, com muito carinho, porque depois que saiu esse livro, eles se reuniram para uma turnê que gerou um CD duplo, infinito, circular. Eu vi lá no Canecão, e nesse dia eu peguei o autógrafo dos integrantes. Esse aqui, vou mostrar para vocês. Está aqui. E aqui também. Aqui está Baby Pepe, um outro está Moraes, Galvão, Paulinho Boca. Os Novos Baianos tinham outras pessoas também, o Dádio, o Gato Félix, o Baixinho, o Charles Negrita, enfim, tinham outras pessoas, esses eram os principais. E, como eu falei, eu peguei na turnê do Infinito Circular, porque teve uma reunião deles depois. Mas esse livro tem lá a fase áurea. Muita gente conhece, cita assim, Acabou Chorar é um descasso, um dos melhores discos da história da música popular brasileira, mas não sabe exatamente o que representaram os Novos Baianos. E o bom desse livro é que ele situa bem, se você quiser conhecer a história, a leitura é leve, agradável, Galvão escreve assim, de um modo muito bacana. E nesse livro ele mostra, assim, bastidores de gravações, a amizade da banda com o João Gilberto. O João Gilberto era meio que um padrinho da banda, ele gostou lá do pessoal, então ele ficava lá tocando violão para eles. Fala de fatos pitorescos, por exemplo, as fãs da Baby Consuelo, o que ela chamava, assim, de, entre aspas, bichinhas. Tem o traficante Jaguaribe Maritó, que também são personagens engraçados, os traficantes, né, no meio. Não, aliás, o traficante é o Jaguaribe. A Maritó é a dona da pensão em que o Galvão acordou o Moraes Moreira, mando do Tom Zé, para a banda ser formada. O Tom Zé, outro padrinho, viu que aquilo lá ia dar alguma coisa, e ele era amigo lá do Moraes, falou lá, fala com o Galvão, que vocês formarem vai dar certo, e deu. E eles lembram muito também das partidas de futebol, né, que não era brincadeira não, o negócio era sério lá, disputa braba, rolavam baseado nos intervalos, mas tudo com muita seriedade. Eles moraram num... Os navios baianos meio que fizeram uma comunidade, né, em Jacarepaguá, num sítio, então eles jogavam as partidas lá, todo mundo vivia junto. Uma coisa bem hippie, né, podemos dizer que os novos baianos deu cores tropicais ao movimento hippie, porque, pra mim, os novos baianos é como se fosse a continuação da tropicália, né. Pra mim, rótulo de música só existe em dois, ou a música é boa ou ruim. Mas se a gente for brincar aqui de rotular, as pessoas falam, novos baianos é o quê? É rock, MPB? E, pra mim, assim, é um pós-tropicalista, né, situado entre o rock e a MPB, que era feita na época. Galvão também fala de uma forma muito legal sobre as drogas no livro, né, os novos baianos, eles gostavam de fumar lá o baseado deles, tudo. E, ao mesmo tempo, ele faz uma meia-culpa, ele se mostra, assim, um pouco culpado com relação à quantidade de jovens que a banda acabou influenciando também, porque acabaram usando drogas, cada banda. Fala da prisão, o Galvão, ele foi preso sete vezes, o grupo não precisou ir ao exílio, eles conseguiram fazer o trabalho deles aqui, mas o Galvão foi preso. Inclusive, é muito engraçado, eu peguei esse trecho do livro que ele fala, a primeira vez que fomos presos foi porque éramos cabeludos, não houve repressão porque eles não entendiam o grupo. Então, eles nos perseguiam pela imagem, essas coisas. Era exatamente isso. Acho que os novos baianos representavam um anarquismo meio pacífico, naquela confusão toda da ditadura. Se musicalmente eles eram meio que inclassificáveis, acho que as figuras dele também eram. É o que ele fala, as pessoas não entendiam o que eram os novos baianos, se eles realmente estavam protestando. Na verdade, estavam e muito, né, pela música, pelo estilo de vida, em comunidade, tudo. E o livro é isso, vai desde a formação da banda lá, quando o Moraes acordou o Galvão, na pensão da dona Maritó, e vai até os anos 80, né, mais ou menos, que depois o pessoal foi fazer carreira solo, o Moraes, o Pepeu, o Baby fizeram muito sucesso, tudo. Aí na edição nova que eu falei, eles falam dessa turnê de reunião, agora a gente tá aí com a Baby voltando com a força toda, teve show no Rock in Rio, que o Pepeu participou, a gente sempre fica naquela esperança, né, os novos baianos vão voltar, não vão, acho que seria muito bacana, porque eu vi o Infinito Circular, era um show legal, só o CD duplo com o show inteiro, né, pela Som Livre. Pena que naquela época a gente não tinha essa moda de DVD, né, que tudo ao vivo, só o CD e o DVD. Então, ficou, eu tenho esse registro que eu fui ao show, mas seria legal que todo mundo tivesse. Novos Baianos, como eu falei, a versão tropical da cultura hippie, o ideal, assim, o ideal de solidariedade, prazer, uma banda que mudou muito, teve uma importância, a Tropicália já foi muito importante, né, pra evolução da música brasileira, os novos baianos vieram em seguida, depois a gente teve, assim, filhotes, tipo os Paralamas, em 86, fazendo aquele rock com influência da música baiana, jamaicana, depois o Chico Sainz, nos anos 90, com o Mang Beat, enfim, gerou muitos filhotes. E era isso que eu tinha pra falar sobre esse livro, Luiz Galvão, anos 70, novos baianos, depois você pesquisa aí no Google a capa da nova edição, que você encontra qualquer livraria, essa nova edição, essa aqui tá esgotada. E eu queria saber de você, eu falei aqui que o livro tá autografado pelo Galvão, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, Pepeu e Baby do Brasil, são os cinco novos baianos principais, tem o DAD também, muito importante, enfim, queria que você deixasse aqui no comentário qual é o seu novo baiano predileto, e amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau! Tchau! Tchau!